Bom dia a todos. Eu me chamo Luiz Carlos Sioff Baltramavícius, sou membro da Igreja Messiânica há oito anos e dedico no Jorei Center Praça da Árvore, ligado à Igreja Vila Mariana, São Paulo. Gostaria de compartilhar como a purificação a qual fui submetido foi importante para promover uma completa transformação em meus pensamentos, sentimentos e atitudes e me tornar uma pessoa mais tolerante e flexível. Eu vivi uma situação de conflito familiar, principalmente com a minha mãe, causado pela minha atitude inflexível e autoritária. Tinha a tendência de impor minhas opiniões e verdades sobre as decisões dela, querendo mudar sua forma de agir e pensar. A intransigência e o apego aos meus pontos de vista me impediam de perceber o ponto vital dos conflitos, e de colaborar para um ambiente de conciliação e harmonia. Certa noite, do mês de março, passei muito nervoso devido a um forte desentendimento familiar. No dia seguinte, após terminar de me vestir ao sair do banho, sofri repentinamente uma forte tontura que me fez perder os sentidos por alguns segundos. Consegui manter a calma e dirigi-me lentamente à sala onde está entronizado o altar do lar. Voltei-me para a imagem da luz divina, pedindo força e proteção a Deus e a Meshussama. Em seguida, liguei para a minha esposa, que estava no escritório e que foi ao meu socorro imediatamente. Notava as batidas do coração descompassadas, mas a todo momento sentia-me amparado por uma força superior. Quando chegamos ao hospital, fui logo encaminhado ao pronto-socorro. Enquanto aguardava na maca, fiquei recebendo o jorei da minha esposa e, com isso, o quadro foi revertendo naturalmente. Como dias atrás eu havia apresentado sintomas de gripe, os médicos suspeitaram tratar de um quadro de Covid-19 e me levaram para a UTI para ficar em monitoramento e isolamento. Fui submetido a vários exames, inclusive o teste do coronavírus, que sairia em três dias. Durante os dias em que fiquei internado, uma vez que me deixaram ficar com o celular, assisti aos cultos matinal e vesperal da sede central pela Isonomê TV, imaginando como se estivesse naquele momento dedicando no Jorei Center. Acompanhando a prece de pedido de graça, emocionava-me, pois me sentia parte daquela humanidade que estava recebendo força e a proteção necessárias para enfrentar essa purificação e a sabedoria para entender que Deus está no comando de tudo. Ao mesmo tempo, pensava, se estou passando por esse processo, certamente é para o meu crescimento. Sentia-me fortalecido com os cultos diários, recebendo o Jorei, ouvindo o ensinamento de Meishu Sama e a experiência de fé. Após dois dias com o quadro já estabilizado, fui encaminhado para o quarto, ainda em isolamento, mas sem equipamentos, fios e medicamentos. No terceiro dia de internação, ficou pronto o teste para o Covid-19, confirmando positivo o resultado. No momento em que o médico me deu a notícia, confesso que já estava esperando o diagnóstico. No entanto, senti imensa gratidão e felicidade ao ouvi-lo dizer que o meu caso não era mais de internação, pois a doença não progredira para um quadro mais grave. Recebi alta do hospital com a recomendação de permanecer em total isolamento em casa por 14 dias. A partir de então, passei a receber bastante Jorei da minha esposa e continuei assistindo às transmissões dos cultos diários. Decorri do tempo recomendado pelos médicos, já estava completamente recuperado e recebi alta da quarentena. Durante o período de purificação, pude fazer várias reflexões e observei que uma grande transformação ocorreria em meu interior. Mudei o sentimento em relação à minha mãe e senti gratidão ao episódio que me levara à internação, pois entendi que essa foi uma forma encontrada pelo Supremo Deus para o meu despertar e evolução espiritual. Sinto que ganhei uma nova vida pela proteção de Deus e de Meishu Sama. Dessa forma, comprometi-me a nortear minhas atitudes pela prática dos sagrados ensinamentos, visando tornar-me uma pessoa cada dia melhor e em consonância com a vontade divina e com o paraíso terrestre. Por meio da leitura dos escritos divinos, ganhei mais sabedoria e ampliei a compreensão a respeito da minha missão como messiânico, que deve ser a de contribuir para gerar harmonia e não ser um ponto de desequilíbrio e desavenças na família. Com essa nova atitude, a situação mudou completamente. Estou tendo a permissão de atuar de modo a beneficiar a todos e contribuir para que vivamos em harmonia e de maneira paradisíaca. Agradeço a Deus, a Meishu Sama e aos meus antepassados a proteção recebida, bem como a permissão de vivenciar tão grandioso aprendizado. Da mesma forma, agradeço a minha esposa que esteve comigo o tempo todo, aos profissionais que me atenderam tão cuidadosamente no hospital e a todos que oraram por mim desejando minha recuperação. Muito obrigado. Obrigado.